Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesta semana refletindo a respeito de uma palavra de ordem, de uma palavra de vida, como nos diria Chiara Lube, a fundadora do movimento folclare. É exatamente esta palavra divina que está orientando a nossa reflexão para esta semana, onde no meio de quarta-feira nós celebramos a Natividade de João e nós temos a volta desta expressão, não tenha medo, Zacarias, o pai de João. Esta mesma expressão que eu queria só agora resumir, ela está presente, como eu já disse, no livro do Gênesis, na história de Abraão, quando Deus mostra a grandeza da saída de Abraão, Gênesis capítulo 12, diante de Abraão, quando Deus mostra tudo aquilo que vai realizar através de Abraão, veja Abraão, a sua esposa Sara, que também já era idosa e não tinha filho, parece muito, Zacarias, já idoso, Isabel idosa, não tinha um filho e agora os dois vão ter, os dois vão gerar, e as suas mulheres vão conceber filhos em idade adulta, onde é impossível, mas para Deus tudo é possível, por isto que emerge também nos dois a expressão, não tenhais medo, Zacarias, não tenhais medo, Abraão. Abraão, Abraão, não tenha medo de sair da sua terra, Abraão, não tenha medo de deixar tudo para trás, e receber o dom de poder ser o pai de muitos povos. Como poderá acontecer isto? Esta é a pergunta, por isto que Deus sempre está presente, para dizer, não tenhais medo, Abraão, vocês estão entendendo o que eu estou querendo enxergar, no último instante é chegar para nós e cada um receber esta mesma morição, este mesmo tratamento de Deus, Deus, não tenhais medo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-lhes o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.